Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar. Quando é que você vai perceber que eu lutei para te ter e te quero ao meu lado? Eu sei, minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado. Mas eu não quero mais essa... Bom dia! Bom dia aqui, vamos na pegada do vaqueiro. Segura, hein? Bora, aqui ó. Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O que você está fazendo? Mostra a sua mochila. Vira, vira. Vira de costas. Olha que mochila legal. Isso aqui é uma orelhinha de cachorro. É? É? Passamos a tarde aqui no parque. Tudo bom? Passamos a tarde aqui no parque. Agora a gente vai voltar para casa. Que mais tarde tem o Circo do Tirulipa. Que a gente vai lá assistir ele. Já estou devendo ir lá. Já tem um tempinho. Hoje a gente vai conseguir ir. Vai ser super legal. E aí, enfim. Uma dica aqui para quem é de São Paulo. Quem tem criança. Até quem não tem. Mas quer se distrair. Tem um parque super legal aqui em São Paulo. Que é o Parque do Povo. E a gente passou a tarde aqui. Foi super legal. Sufê se divertiu pra caramba. Inclusive tem uma foto linda. Que eu acho que eu vou colocar essa foto no feed dela. Está maravilhosa. Ó, vou mostrar pra vocês aqui como é que é o parque. Ele é lindo, maravilhoso. Ele é gigantesco. A gente estava ali numa área onde tinha, enfim, tipo, vários brinquedos assim, sabe? Pra eles poderem brincar. Mas olha isso. Ó. É lindo, é maravilhoso. Vou virar a câmera. Que eu acho que vai ficar mais fácil pra vocês poderem ver. Calma aí. Olha isso. Que coisa linda. Maravilhosa. Perfeito, cara. E tá um dia lindo aqui em São Paulo. Vale muito a pena. Você que é de São Paulo, não conhece. Parque do Povo. Super indico. Pô, lugar nota mil. Bonito, gostoso de ficar. Um monte de criança brincando. Vale super a pena. Então fica aí a dica, tá? Quem não conhece, venha conhecer. Lindo, ó. Maravilhoso. 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 Maravilhoso.